Vamos mudar de assunto, porque agora é hora de unir estilo e criatividade. Pra você que já está aproveitando esse período de bloquinhos, presta atenção que tem dica pra arrasar. Nada melhor do que uma tiara carnavalesca colorida, cheinha de personalidade, pra você entregar conceito no look, não é gente? Pois é, nós estamos aqui com a artesã Lívia Cardoso, ela que começou em 2019 e não parou mais. Vai nos ensinar o passo a passo de uma tiara super bacana, pra você poder reproduzir na sua casa. Mas quem quiser também pode entrar em contato, porque ela tem muitas criativas aqui. Ó, essa vidente tem aqui também, além das tiaras, tem outros artigos que a gente pode incrementar, né Lívia? Boa tarde. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Me fala aí um pouquinho desse trabalho que você desenvolve. É, então em 2019 eu estava procurando uma renda extra e eu sempre gostei de fazer muitas coisas artesanalmente. Aí, quando eu vi a oportunidade de fazer tiaras de carnaval, acessórios, eu comecei fazendo, divulguei primeiro para familiares e amigos, até que eu vi que teve uma procura muito grande pelos personalizados, as pessoas procuravam os personalizados. Ai, bacana. É, aí no primeiro carnaval que eu já fiz, que foi em 2020, no ano seguinte, já teve muita encomenda. Que bacana. Esse, no ano passado também, tem que encerrar, às vezes, encomenda, porque não dá conta. Sério? É. Que legal. Aí, a cada ano a gente tenta aprimorar e colocar mais acessórios, né? Ombreiras. E aí hoje você faz esse trabalho sozinha ou tem alguém também para te ajudar? Tenho a ajuda da família. Hoje tem que ter a família ajudando. É, a família ajuda. Cresceu o negócio. Não dá conta não. Ó, nós temos aí alguns itens. Fala um pouquinho, além das tiaras, né? Eu gostei desse daqui. Pode pegar isso aqui? Deixa eu pegar aqui. É, aqui é um kit de casal, que sai bastante. Ah, que legal. Então, Lian, vai com esse kit. Você vai ser o piloto. É, o kit de casal, esse ano tá saindo bastante. Olha lá, o piloto. O piloto com a tiara. E aí eu venho e ponho, né? É assim, né? Isso. Põe um kit de casal. Aí vai, né? Isso. O casalzinho já vai assim, ó. Isso, vai pro casal. Ó lá, vamos de casal. Ó lá, gente, ó. Que bacana, tá vendo? Então, tem saído também muito personalizado assim, né? O casal escolhendo, ó. Isso, de casal sai bastante. Tá vendo aí, ó? Lian é o piloto, né, mamãe? O pilotinho. E aqui, ó. É o aeroporto. É, o aeroporto tá aqui, meu amor. Para aqui, viu? Olha só. Mas, aparentemente, é difícil de fazer. Me explica aí melhor. Algumas levam bastante trabalho, né? Sim. Depende muito da complexidade que tem a tiara. Certo. Mas outros são bem simples, como a que eu vou mostrar hoje. Certo. Ela é bem simples de fazer. Tipo, essa daqui já demora mais um... Requer mais um tempo por conta dos detalhes, né? Sim. Mas é tranquilo, assim. Com o tempo, quando a gente vai acostumando, né? Tem que acelerar a produção. Vai acelerando. É, pra poder ter mais quantidade, né? Isso. Então, vamos lá. Prender. Ó. Eu já gostei dessa. Você vai fazer o que aqui agora? Eu vou fazer uma tiara. Certo. Vem de coraçãozinho, toda coloridinha. Fica à vontade. Primeiro, é necessário um arco, né? O arco que vem em armarinhos. Sim. O arquinho e arame galvanizado. Esses arames também acham tanto em armarinho ou em loja de material de construção, né? Sim. Aí eu prendo com esse arame um arco mesmo. Faço um arco. E prendo geralmente ou com cola ou com um durexinho, uma fitinha. Ah, que bacana. Entendi. É, eu prendo com uma fita. Isso aí. Aí, assim, tem gente que não encapa, mas eu gosto de encapar porque deixa mais enfatada, fica mais arrumada, né? Arrumado, né? Aí vem necessário uma cola quente, uma pistola com cola quente. Sim. E eu coloco aqui pra poder enrolar, encapar toda essa tiara. Eu faço assim. Aí eu gosto dessa ideia também do encapar. Já coloquei até outra aqui, gente. É, a pessoa escolhe tudo, tanto a cor da tiara. Por isso que você fala que é personalizado. É personalizado. Eu posso escolher de uma forma que ninguém vai ter igual, né? Ninguém vai ter igual. Você pode escolher as cores. Nós também temos o catálogo. Amei essa, gente. A gente tá bem diferente, né? É. A gente tem o catálogo. Eu sempre disponibilizo o catálogo, mas a pessoa pode escolher a cor, pode escolher a frase que quer alterar. Aí pronto. Aí como aqui requer um tempinho, eu já trouxe uma pronta. Sim. Já pra mostrar. Aí fica com a tiara mais aqui, ó. Isso. Mais altinha que é pra colocar. O arco. O arco. Aí aqui tem os EVAs. Sim. Eu uso o EVA com glitter em todas as tiaras, tanto na frente como atrás. Mas já vem com glitter ou você que põe o glitter? Não. Já vende com o glitter. É o EVA com glitter. EVA com glitter. Você entendeu que a pessoa aqui não entende de nada, né? Já vende o EVA com glitter. A artesã aqui não sabia nem que vendia com glitter. Vá, mas já vende com glitter. Isso. Aí os corações você desenha mesmo e corta. Certo. Ou utiliza um molde. Tem vários moldes. Esse aqui é de bolinha, por exemplo, que já vende. Já facilita. Já facilita. A pessoa só faz frente e frente. Prender e corta. Mas aí eu trouxe a decoração. Certo. Certo. Aí primeiro eu vou pegar a frente e o fundo, né? Ah, entendi. Assim as tiaras são encapadas frente e vés. Pra poder, a pessoa que tá por trás, olhando aí, tem o detalhe também. Você vê a coisa. Aqui tem o glitter, ó, que dá uma elegância. Não fica só a frente bonita, né? É. Então de qualquer lado que você tirar foto, meu amor, você vai tá linda, né? Ela vai tá com glitter. Bacana isso. Aí eu coloco aqui um pedaço no arame. Sim. Na frente. Na frente. Aí põe a cola. Tem que ter bastante cuidado pra não queimar. Essa época eu só vivo queimada. Sim, eu imagino, né? Vai pegando cola quente. O ideal é a cola quente mesmo, né? É a cola quente, porque as outras não colam, não fixa tanto. Sim. Ela acaba mantendo mais tempo, né? Aí pressiona um pouquinho pra poder prender no arame. Sim. E vou colocando de acordo com as cores. Ah, que legal. Aí vai formando o arco frente e vés. Eu coloco frente e vés. Sim. Gente, muito bacana, viu? Essa é uma complexidade facinha, né? Ela é bem tranquila de fazer, rapinho. Mas tem algumas que requerem muitos detalhes. Ela leva duas horas, uma hora pra fazer cada uma. Vai depender muito do que a pessoa escolhe, né? Isso. Depende muito. Porque às vezes... Tem também muito de personagem, né? De temas específicos, né? Pro carnaval. Isso. Tem de tudo. De frevo. Tem de personagem, de filme, frases. Música, as músicas são o que mais sai. Tem também de música. Isso. Todo ano, quando chega setembro, outubro, a gente já tem que estar de olho em tudo que é música que tá em alta, pra poder começar a fazer as de música, que também sai bastante. Ah, tá. Bacana. É. Mas ainda hoje, assim, o que mais sai, desde quando eu comecei, são as de sol, de lua, de estrela. Maravilha. Deixa só, ó, o pessoal tá vendo aí, só levanta pra gente mostrar mais ou menos como tá ficando, gente. Que eu vou precisar dar uma pra conferir como é que ficou o resultado da tiara, né? A Lívia já está aqui com a tiara prontíssima. Que é muito rápido. Ela fez tão rapidinho, gente, ó. Essa daqui é bem... Como tá. Muito lindo e rápido de fazer, tá? Aí, olha só, eu simplesmente amei. Amo coração. Não, agora já tô totalmente no clima, porque além do coração, eu fiquei encantada com esse outro trabalho que ela faz, que é com brinco. E ela vai falar um pouquinho pra gente, né, Lívia? Como que é o trabalho desse brinco? É uma argola, né, com cordão de seda, que chama, né? Ah, cordão de seda. Cordão de seda. Aí vai amolrando de um por um, até formar, ficar desse formato. Nossa, tudo muito lindo, né? Ali você também tem outras opções pra mostrar, né, que você fez. Olha essa, menina cara de fabão. E de Kersley? É, essa daqui ela já tem uma complexidade maior, ela leva um tempo, quase uma hora, pra fazer devido aos detalhes, né? É. Porque ela tem vários detalhes. A Ju, a nossa diretora de imagem, tá falando que o perigo é o nosso cinegrafista ver e querer comer. Que ele comer. Que tudo ele come. Menina, o negócio é sério. É, que é de frutinhas. Ai, que linda essa. É, de frutinha. Sim. De frutinha tem bastante. Ai, maravilhosa. É, sereja, tem de uva, de melancia. Tá, essa daqui, eu queria que você falasse dessa aqui, que também eu achei um pouquinho complexa essa, né? É, essa. Quanto ao tempo para ser feita, ela é rápida. Ah, é? Ah, é. Porque a borboleta já vende em armarinhos, né? Já pronta. Já vende. Ah, entendi. A borboleta já vende, a flor também é só a montagem mesmo. Agora, mostra aí o fundo também dessa tiara. Gente, olha o acabamento. Eu sou muito observadora. Eu adoro acabamento. Eu acho que faz diferença. É, o fundo eu coloco em ferro. Faz diferença, né, Lívia? Tanto para evitar soltar, né? Sim, sim, sim. Para ficar bem presa. Agora, vamos lá, para os homens. Ah, vocês acham que também não tem? Aí, aqui, ó, o de Scooby seria DJ Scooby. Ó, DJ. É. Você pode fazer um aí, DJ Scooby. O que é que você acha? Gostou? Tem muita plaquinha para os homens também, um casal, né? Sim. Tem muita plaquinha para os dois atletarem. Aí você põe e põe da esposa a dançarina. É. O DJ e a dançarina. Sai bastante também. O kit de casal, esse ano tá saindo bastante aí. Bacana demais, né? Isso. Olha só. Gente, muito legal esse trabalho. Lívia, quem gostou também, né? E quem na correria não tem tempo, quiser dar uma olhadinha também no seu Instagram. Como é que faz, amiga? É arroba tiarasdaliz. Tem lá o link com o WhatsApp e com tudo. Tiarasdaliz. Tiarasdaliz, isso. Pois é. Sucesso para você nesse carnaval, tá bom? Quero te agradecer demais. Um carnaval cheio de alegria, de muitas tiaras, né? Que a gente possa também, né, gente, aproveitar esse momento, valorizar, ainda mais os nossos profissionais, né? As artesãs. Parabéns, né? Porque é um trabalho que eu falo, gente, pode parecer simples, ela ensina o passo a passo, mas a gente tem que ter habilidade, né? E a gente tem que ter amor pelo que faz. Então vocês estão de parabéns. Ó, tem uma imagem que eu achei linda. Ai, que linda é essa daí, ó. Pro frevo. Pro frevo. Pro frevo, linda. Essa é a que a gente mostrou do casal. Tem uma também que foi bem diferente. Essa daí, olha que linda. É, representada. Bem aracajuna. Bem aracajuna. Sucesso pra você. É, linda demais, viu? Ó, vou fazer o seguinte. Eu já vou encerrar aqui no clima, né? Agradecer muito. Obrigada mais uma vez. Sucesso, tá? Obrigada, isso.